Olá amigos do canal Território Botafoguense, estamos aqui com um vídeo novo no canal. Antes eu peço que você se inscreva aqui no Território Botafoguense, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais. Hoje, segunda-feira, tem live na página do Território Botafoguense lá no Facebook. Curta Território Botafoguense e às 21h, live comigo, Heraldo, com o Paulo Remato do Mídio Botafoguense e com o Miltinho Pipoqueiro. Você é o nosso convidado especial, então às 21h, daqui a pouquinho, no Facebook, na página oficial do Território Botafoguense. Eu volto depois da vinheta. Portal Território Botafogo Legal, torcedor alvinegro. O presidente Durcésio Melo toma posse hoje, segunda-feira, no cargo de presidente do Botafogo, com muitos desafios que terá em sua gestão. Assumindo um clube à beira do seu terceiro rebaixamento, Durcésio enfrenta sérias crises financeiras, a desconfiança dos sócios do torcedor em meio a esse cenário caótico e busca soluções a curto prazo. O Botafogo hoje tem uma dívida que gira em torno de 800 milhões de reais, a receita cai mês após mês, portões fechados, estádio Newton Santos, com um custo, jogo após jogo, ao Botafogo honrar esses compromissos. O Durcésio terá pela frente, então, esse desafio de buscar receitas e tentar, segundo ele ainda, viabilizar a SA tão esperada. É palavra do Durcésio que diz, abre aspas, acredito que a SA está encaminhada e que o torcedor do Botafogo vai poder ser sócio também. Estamos conversando com negociadores estrangeiros que ficariam com 51%, os outros 49% ficariam com torcedores como eu e qualquer outro alvinegro. A esperança de Durcésio, então, é em meio a toda essa crise, a essa desconfiança, conseguir implementar a SA, que investiria recursos, iria gerir o departamento de futebol, separando o futebol das outras modalidades esportivas do Botafogo. Durcésio terá que enfrentar, caso o Botafogo caia para a Série B, uma queda muito brusca em cotas de televisão e também até em patrocínios. Então, o desafio dele é conseguir fazer com que esse elenco, que é essa comissão técnica, consiga ainda, até fevereiro, mostrar poder de reação e manter o Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro e, assim, garantir receitas para o decorrer de 2021, ou caso se confirme, então, a queda do Botafogo para a Série B, uma diminuição considerável em suas receitas. Desafios que Durcésio Melo terá nesse ano inicial de 2021, lembrando que toma posse hoje, essa posse terá transmissão da Botafogo TV a partir das 19h. Toda sorte ao Durcésio, uma missão difícil, nós como torcedores, como sócios torcedores e como membros da mídia alternativa, desejamos toda sorte e queremos realmente que o nosso Botafogo consiga resistir a esses dias, a esses anos, a essas gestões tão desastrosas que nos assolam. Vamos falar de Gatito, o torcedor está perguntando, cadê o Gatito Fernandes? Volta a jogar? O Gatito está afastado do Botafogo desde o dia 23 de setembro de 2020 e, infelizmente, como se cogitou que ele voltaria já no início de janeiro, ele não tem prazo para voltar a jogar pelo Botafogo. O Edema Ócio, no joelho direito, afastou o nosso goleiro por meses e o processo de transição está mais lento do que nunca. O próprio goleiro ainda não se sente seguro para poder voltar a desempenhar as suas funções no Botafogo. Tem se especulado muito se Gatito ficará no Botafogo, se haverá uma negociação. Até o presente momento não há nenhuma proposta, não há nada que vincule Gatito a outro clube. Há, sim, rumores que até saiu no Globo Esporte no dia de hoje que se o Botafogo cair para a Série B, dificilmente o goleiro Gatito Fernandes permanecerá em general severiano para o restante da temporada. Estamos aguardando. Enquanto isso, Diego Cavalieri, goleiro experiente, assumiu o posto, desempenhando as suas funções dentro das suas limitações. Um goleiro de 36 anos, mas muito experiente, um goleiro de seleção brasileira. E é nele que a torcida alvinegra deposita todas as esperanças na meta do Botafogo. Daqui a pouco, pessoal, tem live às 21h na nossa página do Facebook Território Botafoguense. Se você não conhece ainda a nossa página no Face, vai lá e procure Território Botafoguense, deixe a sua curtida e eu espero você às 21h junto com o Paulo Renato e com o Miltinho Pipoqueiro. Um abraço a todos e até já!